Música 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 Nós estamos de volta já, eu vou fazer um convite que vai levar você às alturas. Que tal um jantar digno das mil e uma noites? Vai ser preparado por este chefe, que é nosso parceiro de muitos anos. Mas ele tem larga experiência em alta gastronomia nacional e internacional. Porque ele é insuportável, trabalhou lá fora, enfim. Ele utiliza os temperos, os ingredientes das mil e uma noites em pratos que combinam tradição e originalidade. É uma cozinha autoral, mas que utiliza snowbar, zatar, água de flor de laranjeira, pistache. Essas coisas todas, essas pequenas maravilhas que fazem da cozinha sírio-libanesa uma das mais aromáticas, eu diria, saborosas do mundo. Muito bem. E seu currículo, aí sim, as passagens que eu vou falar. Ele esteve no Hotel Sol Meliar, no Peru, no Marco Polo Hong Kong Hotel, ali do lado. Foi lá para Hong Kong. Isso lá na China. E está hoje aqui com a gente, nosso querido amigo e parceiro, o chefe Armando Sabac. Fala, meu bro. E aí? Obrigado, mais uma vez. Obrigado por ter vindo, imagina. Eu agradeço. Armando, está falando dessas suas passagens por esses hotéis, estou até para a China, você foi? Sol Meliar, eu não conheço do Peru, mas conheço alguns, tem no mundo inteiro. E esse Marco Polo, não tenho nem ideia do que seria isso, porque ela é na China. É na... Hong Kong. Em Hong Kong. Tá. Não era, agora é a China. Agora é a China, é na Inglês, é na Terra. Armando, você é um experto na gastronomia árabe, até porque você tem um restaurante de gastronomia árabe. De que maneira você valoriza esses pratos típicos de lá, e que é tão admirada aqui no Brasil, inclusive, você sabe, pela tua amiga, a Kika, ela vai contratar uma cozinheira, você conhece gastronomia árabe? Sim. Oh, que bom. O resto não interessa, o que eu gosto, eu deixo de gostar, mas a árabe ela quer. Como é que você valoriza isso? Então, existe a questão da ancestralidade, né? Tá. Do sobrenome, e isso leva e remete, de alguma forma, nos remete aos aromas e à saudade da própria culinária. E como eu já conversei com você outro dia, o mundo árabe, várias vezes eu falo e repito, o mundo árabe, ele influenciou o mundo e não se deixou influenciar. Então eu sou um influenciado. Até mesmo porque no Brasil existe mais libanês do que no Líbano. É verdade, é verdade isso, é verdade. Então eu nasci comendo kibisfirra, fui criado comendo ovo frito com coalhado de manhã que meu pai fazia. Ele foi há muito tempo, mas eu ainda fiquei com esses aromas e com esses cheiros. Tanto é que me tornei um cozinheiro à moda libanesa. Então isso tudo, e mais também, existe um business, isso tudo também não pode deixar de lado. Mas eu, especialmente, eu sou Rossi e sou sabago, sou italiano e libanês, mas eu me sinto especialmente árabe para a culinária. Pensei que você era dinamarquejo com o seu sobrenome sabago. Significa tintureiro. É, tintureiro sabago e libanês. É, tintureiro. Bom, então, o que você vai lavar de roupa para a gente hoje aí? Então, como eu falo sempre para você, time que está se ganhando no seu mundo. Claro. Então, eu estou usando o carneiro misturado com a carne bovina, numa cafta bisaniema, uma cafta de bandeja. Tradução é cafta assada ou cafta de bandeja. Tá. Clássico dos clássicos. Sem dúvida, e eu gosto muito. É, só que eu dei um pouquinho, eu grelhei um pouquinho a batata no azeite para ficar um pouquinho mais crocante. A carne, como eu já disse, é uma carne mista. Eu acelerei no tempero, no aroma da ortelã, que eu gosto bastante. E o molho de tomate, eu estou usando, na verdade, eu estou usando tomate pelado italiano. Tá. Porque, não só por ser mais fácil, não. É porque eu gosto mesmo desse sabor. Eu gosto desse tomate maduro e eu acento qualquer tempero. Então, a gente vai, se vocês me permitem, vocês vão comer uma comida árabe gostosa e cheirosa. E eu agradeço de vir hoje, porque eu sou, como vocês sabem, eu sou, especialmente se me permite, sou adepto às grandes universidades brasileiras e hoje, para mim, é um dia especial. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É verdade. Bom, Armando, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Olha, nosso brother e companheiro aqui de tantos anos no Todo Seu é o chefe Armando Sabag. Se quiser estar do lado dele, como eu estou aqui, você vai ter que ir na Casa Libanesa. Você vai perguntar onde é que fica? Eu digo. Fica na rua Salete 186, em Santana. E não pode ir todo mundo numa vez, que é pequenininha. É, eu sei, a casa é pequena. Todo bom restaurante é pequeno, né? Não é isso? É verdade. 2-9-5-9-2-9-9-0, o telefone dele. Aliás, 2-9-5-9, o telefone, 2-9-9-0, o telefone, eu diria comercial, porque o cara é comprometido, já conhecia a bonitinha dele, e de repente está lá fotografando a gente, de repente, liga lá uma desavisada, ele é comprometido, tá? Muito bem. Vamos ver o que você escolheu. Olha, esse é um corte muito difícil. Esse é um corte difícil. Eu sei deixar, inclusive, até o... O Pascoal mostra pra gente o que que é. Olha, ó. Tá bom aqui, Pascoal? Olha, esse é um corte... Que é muito original. É muito original. Só pra lembrar vocês, enófilos de Platão, o Tio Rony já falou aqui uma vez que existem só dois tipos de vinificação. Que é o varietal, que é apenas com uma uva, e aquele que é chamado de corte, que é com duas ou mais uvas. Esse aqui é um corte, da linha Intenso, novo, essa linha nova lá na Sauton. Todo mundo conhece Malbec, uma uva que é sul-sudoeste da França, mas que se aclimatou aqui na América do Sul, fundamentalmente no sul do Brasil e na Argentina. E o Cabernet Franc, que é a tinta pungente de lá, de Bordeaux, junto com a sua irmãzinha, a Sauvignon. Muito bem. Um corte de Cabernet Franc com Malbec é difícil você encontrar, mas nós temos aqui. E vai harmonizar perfeitamente com esse prato, até porque é uma coisa mista. Dá pra você se divertir bastante. É uma grande descoberta. É novo, mas é uma grande descoberta, pode ter certeza. Isso aqui é glamour engarrafada, aí você vai, abre a garrafa e toma todas. Não faz isso não. Seja elegante, aprecie com moderação. É explicado? Muito bem. Bom, eu vou dizer, a diversidade está mesmo no nosso espaço gourmet. O jantar de hoje é libanês, mas a entrevista vai ter sabor de chocolate docinho, único, irresistível. E essa analogia tem tudo a ver com o dia da consciência negra, que merece atenção especial pra acabar de vez com o sabor amargo, embora o chocolate amargo seria tão bom, né? Mas o sabor amargo do preconceito. Os meus convidados hoje são muito especiais. Talentosos, carismáticos, dão show de atuação. A primeira foi repórter do video show, atuou lá no humorístico Zorra Total, novelas como O Profeta, Alô Me Disse, Ilda Furacão, Salsi Merengue. Muito bem. E por sua atuação no filme Bendito Fruto, ela foi premiada com Candango de Ouro no Festival de Brasília. Isso é uma mega referência, tema de premiação no nosso país. Eu queria relembrar com você, um momentinho da Jurema, de lado a lado. Roda. Bacana isso, né? Legal. Ai, ai, ai. E o meu segundo convidado é meu brother, e sempre teve o humor presente em sua vida. Ele integrou, me lembro, no comecinho disso, dos 10 necessários, aqui no programa, que é uma gargalhada garantida, em qualquer palco que ele pisa. Eu amava perdidamente. Ele também está agora no elenco global, ele é insuportável. E é show de improviso. Dá uma rodada. Ai, meu Deus do céu. Do meu lado, o humorista Marcelo Marrom e a atriz Zezé Barbosa. Ô, coisa boa. Como é que você consegue isso? Ô, meu amor. Obrigado pelo convite, querido. Vou repetir, agora, aqui no ar. Você está linda. Obrigado. Mas está mesmo. Quem diz, Rony, você nunca deixou de ser esse gato, né? Sempre foi lindo. Setentinha, velho. É. Uau! Estou com 70 anos. Bem vivido. É, sou de 1944. Um gato, hein, Rony? Eu diria, já, um gato escaldado. Não, não, gato. Um unhão pelado, uma coisa assim, né? Não, não, gato. Zezé, você está agora no elenco de um espetáculo que retrata a história de uma cantora lírica e atriz dramática que alcançou grande sucesso no final do século XVIII e início do século XIX. Uma cantora negra com talento único. Quem é ela? É Lapinha. Lapinha. É uma atriz do final do século XVIII que era muito próxima ainda, né, da escravidão. Ela e a mãe eram alforreadas, porque eu acho que tinha, tinha comprado a alforra, né, a carta de alforria. E ela cantava, mas não era aceita porque era negra. Então ela se pintava de branco, ficava muito longe, pintava os braços, pescoço, rosto e fingia que era branca para ser aceita pelo público. E a gente conta essa história num tom de romance. E é uma história muito, 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 eu acho muito emocional. Eu tô adorando fazer, eu nunca tinha feito romance no teatro. E também tem muito a ver com toda a minha história, né, com tudo, né. Nós temos uma imagenzinha aí pra mostrar, pra ilustrar essa história, não tem não? Com toda certeza tem. Lapinha. Com a Isabel Filardes, não vem, não é? Só no elenco. Pode falar, pode falar. Olha, no elenco tem a Régua Nemenix, a Isabel Filardes, eu, Rubem Gabira que te mandou um beijão. Obrigado, Rubinho. Brilha, Rubinho, falou, dá um beijão nele, o Ivan Velami e o Naná Nascimento. A direção é do Edio Nunes, da Vilma Mello, eu adoro, eu odeio óculos, mas eu já sou cinquenta. Bonitinho. Eu uso óculos. Você tá lá no Clara Nunes, né? No Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Isso. Toda quarta às nove, quinta e sexta, às dezoito e trinta, é o horário alternativo. Bom, só pra lembrar, você é do Rio, deve saber, claro, onde fica o Shopping da Gávea, na Marquês de São Vicente. Isso. Quando eu morava lá, ainda era. Ainda era, na Marquês de São Vicente. E acho que fica no terceiro piso, o teatro. No terceiro piso, no Clara Nunes, querido. Passou até o dia dezenove. Até dia dezenove de dezembro. Então, os horários são, quartas, vinte e uma horas, quintas, às dezoito e trinta, e sextas, também às dezoito e trinta. Quando é que você volta pra São Paulo? Querido, eu não volto, assim, volto toda hora, mas eu moro lá já há uns anos. Eu sei, mas quando é que você vai trazer essa história? Ai, quero que venha muito, porque eu adoro São Paulo e o público também. A gente tá tendo, acho que a Isabel, que é a produtora, né, desse projeto, tem a intenção já de trazer final de fevereiro, março, pra cá. Eu quero muito vir. Acho que São Paulo vai gostar muito, e é um espetáculo muito forte, que mexe muito com as raízes de todo brasileiro, no fundo, né? Porque todo mundo é junto e misturado no Brasil, não é? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu queria falar também das músicas que são sensacionais, que são do Vladimir Pinheiro. Eu queria só acrescentar isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Meu brother. O cara tá em altas horas. É. Acho que o outro querido amigo meu, Serginho, meu queridíssimo. Ele falou um grande beijo. Serginho, meu brother. Um beijo. Todo mundo mandou. Obrigado, querido. Obrigado. Mandou mesmo. Eu sou meu irmãozinho querido. A emissora pede liberação na emissora, né, é uma coisa entre vocês. Mas eu tenho um trato com o Serginho que eu tenho que pedir a ele pra ir em qualquer programa fora. Até dentro da Globo eu tenho que comunicar ele e tal. E nunca me respondeu tão rápido. Mandei um e-mail pra ele. Ah, o Rony manda um beijo pra ele. Você deve ser querido por ele, viu, querido? Nós somos queridos amigos. Sabe que a última vez nós estivemos juntos foi na casa dele, um jantar maravilhoso, né? Bonzinhos. Ele é insuportável também. É, é permitido. Bom, você tá preparando um espetáculo que combina música, improviso. Eu não sei como é que você consegue fazer isso. Eu não tenho nem vocação nem talento. É impressionante. É mesmo? Eu não tenho. Como você faz aquilo? E ainda tem aquela linguagem do stand-up, que hoje virou moda, mas que... Não é todo mundo que faz isso. Ah, não. Pelo contrário. Tem uns que você chora em vez de ir. Na verdade, de que se trata isso? Na verdade, assim, eu fiz o 10 Necessários. Minha história no teatro é muito curta, né? Porque eu era músico, tocava em barzinho, em banda. Entrei pro 10 Necessários pra tocar um violãozinho nas esquetes musicais. E aí ganhei um texto que o Paulo Incerra me ajudou a fazer, que era o diretor lá. Ah, faz isso aqui. Vai nesse caminho aqui. E fui descobrindo meu texto, escrevi minhas coisas, meu besterol. Emendei logo o 10 Necessários, emendei logo com capela pra fazer, que te adora. Capela! Outro beijo, rapaz. É, que você instalou o dedo e ele tá aqui, né? Fica na porta esperando. Ah, amor, tô aqui, ó. Então, aí fiz três anos. Tô há três anos com o Comédia Preto e Branco, que é aqui na Augusta. Ainda estamos em cartaz na Augusta, ali no Comídias. E pro ano que vem, tô bolando aí o solo, que é o Preto combina com tudo. Que é isso, combina com tudo. Adoro o nome. Pretinho combina com tudo, né? É, combina com tudo. E vai, combina com música. Tem uma parte que eu andei fazendo pra experimentar, então fiz em Macaé três sessões. Fiz em Minas mais duas sessões. Pra começar a formatar, tem músicos. Então, ensaiei, fiz algumas vezes, mas entra mesmo em cartaz ano que vem. Vê? Dá uma olhada, isso é isso aí. Cadê? Cadê? Ah, isso aí, ó, filmado lá em Macaé. Ali é um cenário atrás, tem um monte de crioulo atrás, né? Muito legal esse cenário. Que eu vou explicando por que que eu botei cada um deles. Devia ter a Zezé lá, eu acho que eu vou mandar ele fazer. Ah, coloca lá. Tem o Michael Jackson com um X vermelho lá, que eu falo, esse aqui traiu o movimento. Não sei o que não. Eu tenho o Richard, tem o Elvi Lapenha com um amigo, tem um monte de gente ali. E aí tem música, tem um pouco de piada pronta. Tem uma parte que as pessoas até choram, porque eu falo do meu filho, do Luca. Porque eu falo um pouquinho de fé, de como eu tirei ele da UTI através da fé. Pois, por exemplo. E aí as pessoas se emocionam e daqui a pouco estão rindo de novo. E é essa mistura que me encantou. Essa possibilidade que me encantou. No nosso ofício, de nós três aqui, nós temos esse dever. Emocionar. É. Trabalhemos com emoção. Por um lado ou para o outro, mas... É isso aí. Porque, olha, fazer chorar é fácil. Eu quero ir fazer rir. É verdade. E vocês trabalham com humor. Eu adoro. Posso mandar um beijo a uma pessoa? Pode. Bárbara Lafetá. Bárbara, você é Bárbara. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Eu poderia formalmente agradecer a Globo por ter liberado os seus artes aqui. Querido. Mas é você, Bárbara, que libera. E a você eu mando meu beijo, minha gratidão, mais uma vez. Muito obrigado. Bom, hoje é dia da consciência negra, dia 20. Que consciência, um pouco. O que nos remete a Montes Reflexões, né? Eu não vejo desse jeito, mas, de qualquer maneira, é a pergunta que eu tenho que fazer. Vocês acham que o negro do século XXI ainda é alvo de preconceito? Algum? Ah, eu acho que sim. Eu sou cinquentona, sim. Eu acho que, hoje em dia, melhorou muita coisa. Porque já tem ídolos, né? Meu filho tem 20 anos, já tem grandes ídolos, já pode se esmerar. Acho sim. Tem muito. Eu acho que eu não posso nem citar trabalhos de outras emissoras e tudo, mas tem aí um grande amigo meu, Miguel, que fala, Bela, que fez um seriado aí. E eu acho que o peso que ele deu para os protagonistas, para tudo, foi recebido de uma forma que a mim chocou. Até porque a série vai sair do ar e são 43 atores negros. Acho que é a primeira história, a primeira vez que uma série que não é de época, que fala da escravidão, disso tudo, tenha tanto ator negro, sem querer diferenciar negros ou brancos, mas que tenha um time de 43 atores negros e vai tirar do ar também pela não aceitação, pela ignorância. E eu não quero trazer polêmica com isso, mas eu acho que em alguns pontos a gente dá dois para frente e dez para trás. É, tem muito medo. Ainda acho assim. Será? Tem, tem muito preconceito, mas eu vou te falar, tem muito preconceito inclusive do negro, com o próprio negro, com o branco. A gente tem que parar de se tratar como cor, né? A gente, na verdade, a gente tem que forçar. Olha, Marrom, eu vou dizer uma coisa a você, com toda sinceridade. Eu concordo plenamente contigo. Sabe por quê? Absurdo. Porque, dá uma olhada na natureza. Você já viu cupim, formiga, abelha? Os caras vivem, são animais gregários, nós somos criados assim também. Com certeza. Sabe? É verdade, a gente tem que parar de se tratar como cor. Eu não tenho diferença. Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido na minha cabeça isso. Não tem. Quando eu vejo, por exemplo, acho que uma prova de que ainda existe, pelo menos uma diferença, mas as notícias hoje como são dadas. Por exemplo, o Joaquim Barbosa, ele foi o primeiro negro a assumir, né, o... Como é que ele era? O cargo dele. Era o presidente do Supremo Tribunal. Do Supremo Tribunal, exatamente. Então, ele foi o primeiro negro. A notícia é dada assim, né? A gente não vê o primeiro branco. A gente não vê o primeiro louro de olho azul a assumir. Porque é um susto também, né? É, a coisa ainda está... Parece um presente. Olha, primeiro negro aí, a criolada está subindo aí. Quando, na verdade, é mais o ser humano assumindo mais o cargo. Exatamente, talentoso, competente, lógico, lógico. Exatamente, a gente está lutando por essa igualdade, Rony. Agora, há de se saber que os negros também têm preconceito. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Chegamos eu e o Rony no restaurante. Ao mesmo tempo, ele é uma primeira passada dentro do restaurante. Se o garçom vier atender primeiro o Rony, eu falo, ah, tá vendo, cara? É porque eu sou preto, aí o cara vai atender lá o primeiro Rony. Olha aí, ó. Isso é um preconceito que está em mim. Está muitas vezes embutido no negro. Eu acho que é muito profundo também a falta de recurso, a miséria, a discriminação. Hoje em dia não, mas também chegava no lugar. Se tinha uns pretinhos, eu acho, honestamente. Uma vez me falaram que se eu sabia que o maior número de presos do Carandiru eram negros, que eu descobri depois que era mentira. Acho que eram 36% menos. Mas uma pessoa me afirmou e falou, claro, a maioria nos presídios também é negra. E as pessoas falam meio sem embasamento, mas com toda certeza. E o negro que tem naquela situação também, que não tem nem como se preparar, nem estudar. Porque vem de lá de trás, né? É, há de haver uma compensação. Eu entendo isso. Foi jogado na rua, né? Saiu da escravidão. Me falaram também uma coisa que eu fiquei chocada, Rony, não querendo te cortar. Mas que os primeiros meninos de rua também são resto da escravidão, né? Da lei do ventre livre também não sabiam o que fazer com as crianças. Foram jogando elas na rua, que até hoje são mortas aí na frente da igreja. O que acontece daquilo que a gente vê? Então, eu acho que é uma bola de neve. E tem essa coisa também do próprio negro não ter esse amor próprio, esse autoestima. Porque também, às vezes, não tem o que comer. Não protegendo, né? Porque, não sei, mas eu acho que é tudo muito mais complexo, né? Não é complexo, é complexo. O que eu queria dizer é que quando você chega num restaurante, não importa quem vai ser atendido primeiro. Porque se eu tiver o preconceito na minha cabeça, eu como negro, eu posso falar, atendeu primeiro o Rony porque ele é branco. Se atender primeiro a mim, eu posso pensar, ah, tá vendo? Querendo fazer médio porque eu sou negro. Quando na verdade, se a gente parar de se tratar como cor, se tratar como ser humano, eu vou atender primeiro o ser humano que me deu vontade. Às vezes ele chegou primeiro. Exatamente, ele viu primeiro. Eu não consigo entender isso. É muito difícil estar na minha cabeça. Até porque nós somos fruto de uma pátria, de um país chamado Brasil. A Zezé acabou de falar, é tudo junto e misturado. Múltiplas culturas. Sabe, é uma coisa que... Eu tenho irmão adotivo, é branco. Meu marido é branco. Eu não tenho... E o casamento hoje? Eu sou casado com a Loura, linda. Com a Loura, linda, maravilhosa. Vários amigos meus são casados com Loura, mas é vice-versa. Sim. Quer dizer, qual é o problema? Mas quando você falou de preconceito... Eu não vou dizer o marido negro, agora o marido branco. Eu acho que a gente não tem preconceito nesse ponto. Claro, claro. Não existe isso. Eu vou dar um exemplo de preconceito, por exemplo, que está embutido também na cabeça do ser humano, assim, muito, muito embutido. A pessoa nem percebe que tem preconceito. Uma vez virou piada isso na minha peça. Me parou uma senhora e falou, ai, gostei muito do seu texto. Você contou piada de preto, falou de negão. Agora, muitas pessoas que brincam com o seu próprio defeito. Defeito? Falou defeito. Ela veio me elogiar e meteu essa. Hoje eu transformei isso em piada, dentro do meu texto. O Juca Chaves falando piada de judeu o tempo inteiro. É, exatamente. Então eu transformei isso em piada. Mas ela, sabe, achando que estava me agradando, eu... Como a ignorância... É muito enraizada. É, muito enraizada. A pessoa não tem nem noção que tem aquele preconceito. Provavelmente ela não deixaria de entrar no elevador comigo, ou esperaria para ir num outro ônibus porque tem um negro. Ela não é racista, mas existe uma cultura dentro dela que fez entender que a pele negra é um defeito. Eu acho. E, Rony, eu mesmo, eu me formei na USP, falando também de preconceito que a gente que é negro também passa, eu me formei, entrei na Universidade de São Paulo, na EAD, a Escola de Arte Dramática. E tinha 11 anos... Referência. Referência. Mas tinha 11 anos que não entrava nenhum aluno negro e quando eu entrei, eu vivia na reitoria porque falavam assim, precisa de uma empregada. Coloca, às vezes, eu, ué. Então, eu queria que eu passasse meus 4 anos de faculdade, de escola. O tempo... E aí foi uma briga para falar, não, eu não entrei aqui para fazer empregada. Tem que ter a firmeza de esclarecer, entendeu? Olha, eu vou dizer, eu tenho uma formação, eu fui cadete aviador e o norte da minha vida foi dado pela Academia da Força Aérea. Eu fui cadete lá. Na minha turma, que pouco se sabia disso, a minha turma tinha tudo junto e misturado. After you, ladies. Ah, querido. Olha, com negros, índios, japoneses e olha, tudo junto e misturado mesmo, porque eu aprendi lá o seguinte, o homem se mede daqui para cima, daqui para baixo é tudo igual. Tanto que o ministro da aeronáutica, o comandante da aeronáutica, que é meu brother, meu querido amigo, dormimos lado a lado na Academia da Força Aérea, é o nosso ministro, ele é Nissei, que é o Brigadeiro Junit Saito. Saito, um beijo para você, um beijo para a Vera, uma coisa mais linda. E ela é uma louraça bonita também, você vê. É isso aí. Nosso país é misturado. É misturado. Tudo junto e misturado. Olha, eu vou dizer, vocês são talentosíssimos. Muito obrigada, querido. As mulheres demoraram muito para conseguir essa coisa que a Zé conseguiu, esse espaço no palco. Essa questão que ela falou agora, até do Miguelzinho Falabella, que eu acho isso emblemático, eu acho que a gente tem que derrubar esse tipo de barreira, não existe isso. Pior, sabe o que que é? Eu acho. Fundamentalismo. Muito pior é você se matar por preferência política, sei lá, por religião. Verdade. Isso é uma estupidez. Também acho. Não é? Verdade. Você falou tudo. É vicioso, não? Olha, eu estou comendo para caramba, porque eu vim com fome. Eu venho com fome. Obrigado, meu irmão. Eu sei que eu venho aqui, quando eu recebo a notícia que eu venho aqui, eu falo, ó, jejum total no dia inteiro. Ele disse que não comeu nada hoje. Essa panelinha aqui, ela é de ferro, ela é pesada, desmaltada, joga na cabeça daquela menina com aquela placa ali, ó. Olha, está falando para encerrar isso? Ah, já! Mas o que que manda aqui, ó? Minha hora passou rápido assim, desse jeito, meu Deus do céu. Querido. Olha, amor meu. Muito obrigado a nós todos, obrigado a você. Quero só dizer que você continua um gato, como sempre. O que que eu vou fazer? Vim só para contestar, me falaram, vai lá ver se ele ainda está gato. Você ainda está muito gato. Eu também sou um gato. Você está linda, meu amor, linda, linda. Eu também sou um gato, mas gato preto dá azar, então... Não dá não, que horrível, ainda não tem 20 de novembro, gato. Você está maluco, meu brother. Você está maluco? Gato preto dá azar, quiser me levar para casa, leva ele. Não, não dá azar nada. Irmão, obrigado. O programa acaba, mas a gente continua jantando aqui com ninguém. Filho de Deus, olha, o Todo Seu está chegando ao fim, nessa noite tão especial. E eu queria nos despedir em grande estilo, com uma verdadeira relíquia da nossa música. Ela foi gravada em fevereiro de 67, por um queridíssimo amigo meu. Chama-se Tributo a Martin Luther King. Foi feita por dois amigos meus. Wilson Simonal, que era meu brother, meu compadre. E Ronaldo Bosco, que era outro queridíssimo amigo meu. Foi gravada no Teatro Paramão. O Newton Travesse se lembra disso, que ele era diretor lá. Ficou preso na censura por quatro meses. E foi inspirada pelo discurso do ativista americano mais famoso da história. E a versão ao vivo é uma das mais tocantes. Eu estou aqui, olha, todo arrepiadinho. Das mais tocantes manifestações artísticas a favor da raça negra. Em que o Simonal oferece a canção ao seu filho, que eu chamo de meu sobrinho, que é o Simoninha. E é em prol de um mundo com menos diferenças, que eu saúdo hoje a raça negra. Dedico esse programa a todos os líderes que continuam lutando por uma sociedade igualitária. Beijo para você e até amanhã. Estou te esperando. Querido. Tchau. 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 Tchau.